Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui hoje passar para vocês o passo a passo de uma flor de aplicação maravilhosa que eu gostei muito. Então, eu vim passar o passo a passo para vocês. Eu vou usar agulha 4, vocês podem estar usando a 3,5, qualquer tesourinha aí de vocês para arrematar. Eu vou usar essa cor aqui, salmão, e esse mesclado aqui com roxo, com branco e rosa bebê. Vou estar usando ela para fazer a flor. Vocês podem estar usando aí a cor que você preferir, dá para fazer, colocar em jogo essa flor, dá para colocar em passadeira, trilho de mesa. Gostei muito, vocês vão gostar, gente. Se vocês estão gostando do vídeo, vocês já deixam o like para fortalecer nosso trabalho. Se inscreve no canal, se você não é inscrito, compartilha com seus amigos aí para estar nos ajudando. Obrigada a todos pelo carinho e pela presença de vocês sempre aqui no trabalho. Vamos logo ao passo a passo. Vamos estar aqui fazendo o nosso nozinho inicial, que a gente sempre faz. O nosso nozinho inicial, que a gente sempre está fazendo, gente, ó. Aqui a gente vai estar fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos estar fechando a nossa cinco correntinhas aqui no primeiro ponto, gente, ó. No primeiro ponto. Um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. E aqui dentro, gente, do nosso círculo, ó, do nosso círculo, a gente vai estar fazendo ponto baixo, tá, gente? Já dá para a gente já ir arrematando esse fiozinho aqui, segurando ele junto com o nosso círculo. Ó, vamos estar fazendo aqui, ó, ponto baixo dentro do nosso círculo. Muito fácil de fazer, qualquer um pode estar aprendendo a fazer. Ó, vim de pertinho aqui para vocês verem. Ó, enfia a agulha dentro do nosso círculo, puxa o nosso barbante lá de trás e faz um ponto baixo. Vamos estar fazendo oito, oito ponto baixo em volta do nosso círculo. Oito ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Nosso círculo, desse jeitinho aqui. Fizemos oito correntinhas aqui no nosso círculo, vamos estar fechando aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. A gente enfia o primeiro pontinho, aqui, ó. Primeiro pontinho baixo. Ele fica bem apertadinho esse ponto, o primeiro ponto que a gente faz. A gente vai estar fazendo um ponto baixíssimo. A gente faz um ponto baixíssimo aqui na oitava ponto baixo. Desse jeitinho, a gente vai te cortar já a nossa linha. Nosso barbante, ó, a gente cortando. A gente vai arrematar ele. Assim. Vamos estar pegando aqui por trás. Pra gente estar mudando de cor. Você pode fazer com a mesma cor, se você quiser. Fizemos, gente, na próxima barbante. Fizemos a nossa nozinha inicial. Vamos estar fazendo um ponto baixo aqui no miolinho. Um, ó, gente. Vamos estar fazendo um ponto baixo. Aqui vamos estar subindo duas correntinhas pra dar um ponto alto. No mesmo ponto, a gente vai estar fazendo um ponto alto, ó, gente, ó. E vamos estar aqui fazendo duas correntinhas no próximo ponto baixo. Fizemos duas correntinhas, gente. No próximo ponto baixo, assim, ó. Duas correntinhas. Fizemos aqui ponto baixo, num pontinho. Dois pontos baixos. Duas correntinhas pra dar um ponto alto. Fizemos um ponto alto no mesmo ponto, ó. Fizemos duas correntinhas. No próximo ponto baixo, fizemos um ponto alto. Mais outro ponto alto no mesmo ponto, que são dois no mesmo ponto alto. Duas correntinhas. Agora, no próximo ponto alto aqui, ó. Vamos estar fazendo um ponto alto, ó. Próximo ponto baixo aqui, ó. Vamos estar fazendo um ponto alto. Ó, gente, ó. Vamos no mesmo ponto. Vamos estar fazendo aqui, ó, outro ponto alto. Vamos estar fazendo duas correntinhas. No próximo ponto, vamos estar fazendo um ponto alto. Ó. No mesmo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Ó. No próximo ponto, vamos estar fazendo dois pontos altos cada correntinha. Ó, dois pontos altos cada pontinho baixo, tá, gente? Da base. Cada pontinho alto da base aqui do miolinho, vamos estar fazendo duas correntinhas. Duas pontos altos separados por duas correntinhas. Desse jeitinho aqui, gente, tá ficando, ó. Cada ponto baixo da base, dois pontos altos separados por duas correntinhas. Vamos fazer a volta toda. Então, gente, ó. Eu continuo quase com a mesma cor. Se vocês for trocar, vocês podem estar trocando aqui. Eu, como continuei com a mesma cor, eu pulei aqui, gente, pro espaço maior com um ponto baixo. Aqui eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó, gente. Nesse espacinho maior. Cinco correntinhas. Vamos dar três voltas aqui na nossa agulha. Vamos fazer ponto altíssimo aqui, ó. Ponto duplo. Vamos tirar. Ó, gente, assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Certinho como que faz. Dá três voltas aqui na nossa agulha. Ó. Vamos estar passando por dentro aqui no mesmo lugar que fizemos cinco correntinhas. Vamos estar tirando uma. Uma, duas, três, calma aí, gente, tá enrolando aqui. Ó. Vamos estar tirando uma. Tira assim, gente, ó. De duas em duas, ó. Duas, duas e duas. Desse jeito. Vamos dar mais duas voltas aqui na nossa agulha. Na nossa barbante, ó. Fica três dentro aqui na nossa agulha. Por dentro do espaço maior. Vamos estar tirando uma. Duas. Três vezes. Vamos dar mais duas voltas aqui na nossa barbante. Mais uma vez por dentro do mesmo espaço maior. Vamos estar tirando uma. Duas. Três. Vai ficando assim. Mais uma vez aqui, ó. Aqui agora, ó. Fizemos quatro vezes, ó. As cinco correntinhas. Três ponto duplo. Agora, vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer um ponto baixo aqui no mesmo espaço, ó. Mesmo espaço. Fizendo um ponto baixo. E uma correntinha. Vai tá ficando assim, ó. Desse jeitinho. Aí, fizemos uma correntinha aqui, gente. Pra gente tá pulando aqui pro próximo espaço maior, ó. Que vamos estar fazendo um ponto baixo aqui no espaço maior próximo. Desse jeito, ó. Aí, vamos estar subindo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó. Aqui, vamos estar dando duas voltas no nosso barbante. No mesmo espaço que fizemos cinco, vamos estar passando por dentro, tirando duas. Tirando mais duas. E tirando mais duas. Vamos estar aqui, ó. Dando mais duas voltas na nossa linha, ó. No mesmo espaço, vamos estar tirando duas. Duas. A gente tira três vezes. Ó, gente. Assim. Mais aqui, mais uma vez. Vamos estar fazendo aqui dentro do nosso espaço maior. Tirando uma, duas, três. Agora, fizemos quatro, gente. Ó, com as cinco. Primeira correntinha. Agora, aqui, vamos estar fazendo mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, ó. No mesmo espaço aqui, vamos estar fazendo um ponto baixo. Ou baixíssimo. Aí, você vê aí. Pode estar fazendo baixíssimo ou baixo. Assim. Vamos estar fazendo uma correntinha. Desse jeito. Pra gente passar pro próximo espacinho maior aqui e fazer um ponto baixo. Pra gente prosseguir com as cinco correntinhas. Vai ficando desse jeito. Fica com quatro ponto alto duplo, ó. Contando com as correntinhas. Vai ficando desse jeito. Vamos estar fazendo por toda a volta. Nesse espaço maior. Esses pontos altos aqui. Se você não entendeu, só dá uma voltadinha no vídeo aí, ó. Pra ver novamente. Como que a gente faz. Cinco correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Duas voltas aqui na nossa barbante. Daí, você passa por dentro do espaço maior. Tira uma. Duas. Três. Duas voltas. Tira uma. Duas. Três. Duas voltas. Nosso barbante fica com três na agulha. Por dentro do espaço maior. Do mesmo espacinho. Vou tirar uma vez. Duas vezes. Três vezes. Ficamos com quatro. Agora, vamos fazer uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. No mesmo espaço. Tá? Vamos estar fazendo um ponto baixo. E uma correntinha. Que é pra gente estar pulando pro próximo espaço com um ponto baixo. Que é pra iniciar a nova pétala, ó gente. Vai ficar desse jeito. Dá pra fazer contra a cor, que daí dá a diferença maior. Tô fazendo com essa aqui. Vai ficar desse jeito. Eu vou fazer todos os meus espaços aqui. A mesma repetição. Podem estar fazendo a de vocês. Então, gente. Eu vim voltar aqui com vocês. Pra finalizar a última pétala. Aqui no último espacinho. Vamos estar subindo cinco correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos estar dando duas voltas aqui na nossa barbante. Ó, gente. Fica com três na agulha. No mesmo espaço. Vamos estar fazendo pontual duplo. Tira duas. Tira duas. E tira duas. Vamos estar dando mais duas voltas. Vamos estar aqui. Tirar uma vez. Duas vezes. Três vezes. Desse jeito aqui, ó. Ó, gente. Dá duas voltas. Tira, ó. Puxa e invertinho. Tira duas. Tira duas linhas. E tira duas. Agora aqui faz uma, duas, três, quatro, cinco. Aí vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Junto. Junto com os pontos, tá, gente? Que a gente estava, ó, no mesmo espacinho. Vamos estar fazendo uma correntinha e vamos estar finalizando aqui, ó. Aqui nesse pontinho aqui, gente. Com ponto baixíssimo, tá, gente? Agora eu vou estar cortando aqui a minha linha. Vocês podem estar fazendo square com essa flor também. Para estar fazendo tapete, trilho de mesa. Vocês podem estar fazendo só a flor mesmo com várias cores, assim, o branco ou o amarelo aqui no miolinho. Aqui outra cor, aqui outra. Para ficar bem bonito o seu tapete aí, aplicar trilho de mesa. Porque ela é uma flor bem rasteira, tá, gente? Então, dá para você estar aí fazendo aí com várias cores para ficar bonito o seu trabalho. O que agora é só arrematar aqui. Já mostro para vocês como ficou. Olha, gente, como ficou. Eu arrematei aqui por trás. Fui passando aqui o restante de linha. Ficou desse jeito. Se você fizer com duas cores aqui e aqui, três tipos de cor, fica mais bonita ainda. Eu fiz com essas cores que eu tinha aqui em casa mesmo, que era pouca linha. Ficou as pétalas maiores. Olha que linda que ficou. Olha, gente. Ficou muito bonito. Gostei muito de fazer. Dá para você estar colocando nos tapetes, assim, ninguém tropeça, né, gente? Porque a gente tem muita dificuldade com flor, assim, mais em relevo, que a gente tropeça. Essa aqui é bem rasteira mesmo. Para estar colando, gente, a flor, vocês podem estar usando a linha de seda, ao invés da cola. A linha de seda é muito boa para estar colando as flores de aplicação. Olha, gente, desse jeito que ficou as pétalas. Eu usei o barbante 6, tá, gente? Vocês podem estar usando a 4, a 8. A 8, ela fica bem pesada. Para a flor, assim, a aplicação é mais a 6 e a 4. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo aí. Perdoe aí qualquer coisa. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal. Deixe o like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos. Seus amigos aí também fazem crochê. Obrigada a todos pelo carinho, pela presença. Até mais, gente. Tchau, gente. Obrigado.